A vida real pode trazer uma rivalidade nos bastidores que existe na fantasia. Branca de Neve, ela tem uma rivalidade ali com a sua madrasta, a Rainha Má, mais conhecida como Gal Gadot agora no filme A Branca de Neve, de Rachel Zegler, da Disney. O live action, que vai adaptar aquele desenho mais famoso de Walt Disney. Aquele desenho que o Walt Disney vendeu quase que tudo pra poder fazer. Meus queridos heróis, na vida real, na verdade, a Rainha Má é a Rachel Zegler, que interpreta a Branca de Neve. Depois da vieta, nós vamos falar como Rachel Zegler, de forma covarde, alfinetou a colega de elenco Gal Gadot. Roda a vieta. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. Esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais, muito mais rivalidades e mal-caratismo da cultura pop pra você. Espelho, espelho meu, existe um reino mais perfeito do que o meu? Bom, na verdade, você não é rei. Ah, telônios. Você dizia? Rachel Zegler ficou caladinha durante muitos meses. Se não me engano, depois de ganhar aquele prêmio de melhor performance de ação, uma coisa assim, né? Um negócio forçado pra caramba. Forçado demais, disputando com o Joe Wicke, disputando com... Nossa, é horrível, horrível. Ela ganhou no filme Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, exatamente. Que não tem nada de ação ali, cara. O filme, pra nós, é um filme mediano. Inclusive, macula a franquia Jogos Vorazes, ok? Eu acho que a gente deu nota baixa pra esse filme. Sim, sim. Não sei se foi nota 5, não. Mas tudo bem, whatever. O que acontece é que depois daquilo, ela ficou caladinha, ficou na dela. Por quê? Porque ela falou muita groselha, muita besteira, na divulgação deste live action, deste remake do desenho clássico de 1938, A Branca de Neve, de Walt Disney. Isso tudo gerou tanto hate em cima dessa produção, que a Disney praticamente refez o filme completamente. Voltou os anões, porque não eram anões, eram hipters. Pessoas lá, sei lá, ladrões, sei lá como era. É, só o Senhor Jesus Cristo sabe o que eles iam fazer na primeira versão desse roteiro. É isso aí. Nós não temos condição. Tá preso a sete chaves, devem ter queimado. Isso aí ainda vai ser divulgado um dia, do que realmente eles pretendiam. Mas que o filme mudou drasticamente, depois de todos os hates, mudou. E isso é graças ao Nerdola, tá bom? Isso é graças aos caras que gostam de fidelidade. Pelo menos a essência da personagem tem que estar ali. Do protagonista, tá? O Nerdola é isso. Então parabéns a você, meu querido Nerdola. É bom a gente parabenizar. Sim. Que reclamou. Você é da gringa, porque começa sempre por lá, né Elvis? É isso aí. Lá na gringa que os canais nerdolas de lá descem a lenha em cima da Disney. E eles acabam mudando. Aliás, a Disney Marvel começou a mudar, entendeu? Aparentemente. Principalmente relacionado a filmes. Não tô falando nem de séries, tá? Porque ainda tinha algumas coisas. Inclusive a informação de um insider que a gente deu num vídeo anterior. Tinha coisa que já tava pronta e não pode cancelar. É isso aí. E esperamos que a Disney Marvel mude. E que a Disney mesmo mude também, tá? Porque é uma mudança. De alguma forma, é uma mudança. Sim, é uma mudança. Pra melhor. Isso. O próprio Bob Iger já vem falando isso há algum tempo. E Deadpool e Wolverine é uma prova que alguma coisa mudou. Pelo menos Ryan Reynolds e Hugh Jackman e a produção de Deadpool e Wolverine têm um crédito. Mas isso também pode acabar. A gente sempre tem que ficar com o pé no chão, galera. Pé no chão, centrado, focado. Fique aqui no canal Heróis Mais. Fique na Liga Nerdola. Que você vai ver pessoas falando com o pé no chão, tá? Sem estar com devaneios, loucuras. Ai, entendeu? Não, e se a gente tiver nesse hype todo maluco, a gente vai te dizer. Não, cara, porque a gente gosta muito da produção e a gente quer realmente que a produção seja boa. A gente vai te falar. E tem uma coisa que a gente também vai te falar agora. Você tem confiança pra dar a sua opinião? Você é aquela pessoa que sentiu um chamado pra falar na sua igreja, mas você não consegue encontrar as palavras certas? Você tem segurança na sua comunicação? Tony e eu condensamos mais de 20 anos de experiência em um curso pra você transformar a sua comunicação. Pra você ter confiança e coragem de se expressar. Nós estamos na era de comunicação, meus queridos heróis e heroínas. Em um grupo de WhatsApp da família, por exemplo, muitas pessoas se furtam de dar a sua opinião porque não encontram a maneira certa. Você pode ganhar dinheiro dando a sua opinião. Exatamente. Você pode melhorar a sua vida dando a sua opinião de forma acertada. E é isso que a gente ensina, né, Elvis? Exatamente. Vai aqui no comentário fixado e adquire o nosso curso. É um curso direto e nós temos certeza que você vai melhorar a sua comunicação. Vai aqui no comentário fixado. Presta atenção aqui pra essa postagem de Rachel Zegler um dia depois do lançamento do teaser de A Branca de Neve. Mais uma vez, A Branca de Neve. Vamos ver se o algoritmo entrega, né, Elvis? Isso. A Branca de Neve, tá? YouTube, entrega o vídeo. Então o que ela falou aqui? Eu amo muito vocês. Obrigado pelo amor e pelas 120 milhões de visualizações no nosso trailer em apenas 24 horas. Que turbilhão! Estou no meio do ensaio para Romeu e Julieta. Então vou sair daqui. Tchau por enquanto. Ficou meio ambíguo aí, né? Parece que foi em um vídeo 120 milhões, mas não foi. Estamos aqui com A Branca de Neve, né, Brasil, um perfil aqui no X, que eles falam a maneira certa. O primeiro teaser da Branca de Neve já somou 120 milhões de visualizações em 24 horas. Somou, então, foram todos os canais que lançaram o trailer, os canais oficiais ao redor do mundo. Em 24 horas, deu 120 milhões de visualizações. Ok? Não foi no trailer lá dos Estados Unidos. Já, já a gente vai até mostrar os dislikes lá. Essa postagem é puro marketing. O agente fez essa postagem aí. Mas o que eu queria dizer, olha, ele enviou para ela, posta isso aí, Rachel. Ele fez a estratégia do marketing, entendeu? Ele falou bem direitinho como é que ela tinha que fazer. Isso não me tira da cabeça. Mas, Tony, até aí tudo bem. Eu não tenho problema do ator divulgar o seu filme. Claro que não. Mesmo que seja ocultando, realmente, informações. Quem tem que mostrar a verdade é a mídia, ok? O ator faz o papel dele. Só que ela não parou aí, sabe? O dedo ficou coçando. Ela não parou e falou isso aqui. Respondendo a própria postagem dela. E lembre-se sempre, Palestina livre. Libertem a Palestina, no caso da tradução. Nossa, cara. Em primeiro momento, alguma pessoa pode dizer assim, mas qual o problema? Dela falar isso, ela sempre foi vocal. Qual o problema de libertar as pessoas? Isso, né? Qual o problema de apoiar um grupo teu? Qual o problema de você alfinetar a sua companheira de filme, de elenco? A mulher que é muito mais famosa do que você. A atriz mais famosa deste filme, Gal Gadot. Se vocês não lembram, Gal Gadot foi muito vocal nesta questão. Claro, do lado certo. O lado de Israel. Gente, essa parada desta guerra de Israel e Palestina é uma coisa tão complexa que você não pode simplesmente postar algo e jogar algo assim, não. Ainda mais quando você é uma artista e que você tem uma parceira que é israelense. É isso aí, Tony. Isso só prova que a Rachel Zegler não aprendeu nada. Nada nesses meses. E prova outra coisa, que ela é incontrolável. Ela é incontrolável. Entendi. Esse filme, Branca de Neve, eu não acredito que esse filme vai dar algum lucro para a Disney, Tony. É muito complicado. Não acredito. É muito complicado. E ela recebeu bastante hate nessa postagem. É, uma moça falou assim, libertar a Palestina de quê? Do seu governo genocida, retrógrado e terrorista? Que odeiam as mulheres? Pois é. Vamos ler só isso aqui, porque... Porque ela jogou, Elvis, essa postagem dela foi jogada. Nessa postagem, Tony, é para ela afirmar. Eu falo o que eu quero, a Disney não me controla. E lembrem-se, essa moça, essa atriz Gal Gadot que fez aquilo que fez, eu não estou nem aí. Porque eu tenho minhas convicções. Eu sou latina, eu sou mulher, eu sou... Cara, ela é imatura. É, sim. Imatura. Sinalizadora de virtude e lacradora. Exato. Essa primeira postagem, beleza, show de bola. Mas olha aqui. And always remember free Palestine. Isso aqui é o puro suco da lacração. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esta moça está no começo da carreira e ainda não emplacou nenhum sucesso. Olha aqui, Tony. O Screen Rant, que não é um portal de direita. Pelo amor de Deus, né, galera? Nunca. O Screen Rant falou o seguinte. A carreira de Rachel Zegler é uma sequência de filmes com um desempenho ruim de bilheteria. West Side Story não conseguiu superar seu alto orçamento. Shazam 2 não deu lucro. E Jogos Vorazes, A Balada dos Pássaros e das Serpentes, foi o menos bem sucedido de Jogos Vorazes por 300 milhões. A gente falou isso aqui, né? É uma lapada, era uma lapada. Foi outro flop, gente. Elvis Ventura. Rachel Zegler está começando muito mal a sua carreira, mas ela começou em uma época woke. Isso. Ela está inserida em um momento woke. Perfeito, perfeito. Ela e outras. Ela é medíocre. Isso. Medíocre. Tem beleza medíocre. Canta bem. Mas como atriz ela é medíocre. Só que por conta da militância e desse período woke, ela está aí vivendo um privilégio. Mas, cara, está jogando no lixo a oportunidade que milhares de meninas mais talentosas que ela não têm. Está provado aí. Essa atriz é uma atriz medíocre. Não emplacou nenhum sucesso. Saiu teaser de Branca de Neve. Ela divulgou como sucesso. Mas olha aqui a verdade, gente. Olha a verdade. Estamos aqui, ó. O oficial. O oficial. O Walt Disney Studios, americano. Só tem 6,8 milhões de visualizações. Neste aqui, é porque... Ela juntou tudo. Isso. Ela juntou até o teaser que saiu no inferno. Ela pegou o agente, né? Todo mundo juntou. O teaser que saiu lá no... É, na Índia, no Brasil, na América Latina. Com cripto. Ela pegou todas as visualizações e juntou para dar 120 milhões. 6,8 milhões no portal oficial da Disney, gente. Agora vamos lá. O que é mais importante, Tori. Olha os dislikes. 836,3 mil dislikes em 7 dias. Quase um milhão de dislikes em 7 dias. Vai passar de um milhão. Vai passar de um milhão. Vai passar. Mas olha só a mediocridade deste teaser. 70 mil likes. 70 mil likes, é. Cara, assim, é um ratio completamente gigantesco. O que leva a gente a crer que esse filme vai ser outro flop aos moldes de Pequena Sereia. Que recebeu muito dislike também. E digo mais, Pequena Sereia tinha uma atriz também lacradora, mas não tão odiosa quanto Rachel Zegler. Não. A Halle Berry, ela conseguiu manter a boca um pouquinho fechada. Ela falou besteira. Falou umas besteiras, falou umas asneiras aí relacionadas à Pequena Sereia, o do filme, relacionado a feminismo. Mas ela não destruiu a Pequena Sereia Ruiva. A antiga, exatamente. A Rachel Zegler destruiu a primeira Branca de Neve, gente. É isso aí. Eu quero dizer, você sabe, o original cartão foi lançado em 1937, e muito evidentemente so. Oh, Deus, aqui nós vamos. Tem um grande foco na sua história de amor, com um cara que literalmente stalks ela. Weird. Weird. You're weird. Então, no prince ou um tipo de prince? Nós temos um outro approach para o que eu acho que muitas pessoas vão assume é uma história de amor. Huh. Imagine that. Just because, like, we cast a guy in the movie. What? You did what? It's really not about the love story at all, which is really, really wonderful. So, it's all about you, right? Um, all of Andrew scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. You're like a terrible person. Sem dizer essa questão política de Israel, Palestina, Hamas e tudo mais. E se vocês acham que é coisa na nossa cabeça, nós vamos mostrar como Gal Gadot realmente se tornou uma persona non-grata. E esse comentário da Rachel Zegler é na nossa visão para alfinetar a Gal Gadot. Que não é uma santa, tá? Não é uma santa também. Gal Gadot não é santa. Falou também besteira sobre Branca de Neve. Ela não é uma santa. Mas, comparada a carreira de uma com a outra e falar relacionado a quem está realmente do lado certo desta guerra, Gal Gadot tem muito mais crédito, né? Não, não tem nem comparação, Tony. Nem comparação. Essa matéria lá da Gazeta do Povo fala o seguinte. Como a atriz Gal Gadot está arriscando sua carreira para defender Israel. Essa matéria foi em 2023, na época que aconteceu aquela barbaridade. E vários artistas lacradores ficaram mais uma vez do lado errado. Mas ela não. Ela foi e fez a coisa certa. Nascida em Petatikva, ela tem perdido alguns fãs e seguidores. Dentre eles, os atores Rami Malek, o Fred Mercury de Bohemia Rhapsody. E Ana de Armas, a Marilyn Monroe de Blonde. Ninguém, né? Ninguém é perfeita, né? Ana de Armas é uma lacradora também. Infelizmente, né? Desde que o jornal The Hollywood Reporter apontou Gal Gadot como responsável por organizar uma exibição de Barry Witness, documentário de 47 minutos, produzido com imagens gravadas pelas forças de defesa de Israel, no dia em que o país foi atacado pelo Hamas. Presta atenção, meus queridos heróis. A intenção da Gal Gadot e de outros artistas e players de Hollywood ao divulgar este documentário era provar que Israel tinha o direito à defesa. Que o que o grupo Hamas fez foi indefensável. Mas, infelizmente, pessoas como a Rachel Zegler querem acreditar em uma mentira. A mentira que Israel é o opressor e a Palestina são os oprimidos. Sabe o que é mais interessante, meus queridos heróis? É que a cultura woke sempre lutou contra os conservadores e contra, principalmente, o cristianismo, ok? Mas o mais interessante de tudo isso, Elvis, é que a Palestina, meus queridos heróis, ela não é progressista. Rachel Zegler e muitos outros artistas não sabem nem o que estão falando, não sabem nem o que estão defendendo. Ela nem usaria a internet, ela nem seria atriz, ela não seria ninguém. Se ela tivesse nascido lá. É, não seria, não seria. Vocês não entendem, meus queridos woke, o que realmente está acontecendo ali entre Palestina e Israel. Vocês nem conhecem esses dois estados. Por isso, é muito importante que a gente estude um pouco mais, é muito importante que a gente fique sabendo realmente os dois lados. Se você quiser, estiver interessado em tudo isso, pesquise mais. Não fique só assistindo Globo, não. Pelo amor de Deus, saia da Globo, tá? Ah, mas mandar o woke sair da Globo é terrível, Tony. Eles não vão sair. Nossa, eles não vão sair. E o legal é que se a Globo falar alguma coisa que eles não gostam, eles automaticamente ficam contra a Globo. Aí depois volta a ficar a favor da Globo, a cara... Não, tem gente que só fica no portal fulano de tal, não vê outras coisas, só fica vendo o mesmo portal da internet sempre, sempre. O mesmo canal da internet sempre, sempre. A gente sempre fala aqui, cara, assista a gente, assista os outros canais da Liga Nerdola também, e vejam o que vocês quiserem para vocês tirarem suas conclusões. É simplesmente isso. O problema de Rachel Zegler é isso. É um all-walk que está dentro de uma bolha e que nunca vai sair dessa bolha, porque essa bolha é rentável, tá? Ela é rentável e ela tem a crença de luxo. Já viu o nosso vídeo sobre crença de luxo? Ainda não? Está aparecendo a capa do vídeo aí para você. Procura, vai no nosso canal e assiste. O vídeo sobre crença de luxo tira muitas dúvidas sobre por que que Rachel Zegler age dessa forma. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Desconta no próximo vídeo e não esquece, aqui no comentário fixado, você pode mudar, transformar a sua comunicação e ganhar muito mais confiança para a sua vida. Você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, heróis e mais! Mais! Mais!